Aqui é chegando na igrejinha Pessoal, está gravando 100% a descida da igreja O segmento do estrago O Ricardo já está na frente Pessoal, está gravando 100% a descida da igreja Opa! Opa! Está só bem aí Vamos lá. Essa curva aqui é uma das mais perigosas que eu fiquei. É muita pedra na curva. 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 Eu achei que na água ia estar mais firme. É muita pedra na curva. 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 Olha, ali na frente você vai ver as torres que eu te falei. Tá. É muita pedra na curva. É muita pedra na curva. É muita pedra na curva. É muita pedra na curva.